Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor de matemática César Lins, estarei durante esse período lecionando para a primeira série do ensino médio. E hoje nós estamos trazendo para vocês o assunto vértice da parábola da função quadrática. O vértice da parábola da função quadrática pode ter o ponto máximo e o ponto mínimo. Na nossa primeira aula nós falamos sobre a parábola. Eu disse para vocês que quando você tem o fio nos postes, ele nunca está bem esticado, não está reto. Ele sempre faz uma barriga, vamos colocar assim, que seria a nossa parábola, para poder evitar essa questão de tensão do fio. Então, para ele não se arrebentar, você tem a parábola. Então, o que a gente pode observar? A parte dessa parábola, desse fio, mais próxima do chão, que seria, vamos colocar assim aqui no meio, seria, é chamado de ponto mínimo. No caso do túnel, que a gente falou para vocês lá na nossa primeira aula, a parte mais alta, né, mais alta dessa parábola do chão, como vou colocar aqui, estaria aqui, seria o meu ponto máximo desse gráfico. E é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Vamos lá então? Olha só, pontos máximos e mínimos. Nos gráficos da função quadrática, a concavidade das parábolas são determinadas pelo coeficiente A, no caso, o valor de A, não é isso? Isto significa que, se o coeficiente A for positivo, a parábola apresenta a concavidade voltada para cima, dessa maneira, lembra, pessoal? O A positivo, voltada para cima. E se for negativo, voltada para baixo, seria dessa forma aqui. Resumindo, você tem aqui, ó, A menor que zero. Muito bem, então eu fiz o meu gráfico, né, dessa função, minha parábola, tá bom, pessoal? E aqui, ó, aqui são as minhas raízes, né, ou os zeros da função, a gente pode colocar assim, ó, x1 e x2, e o meu vértice aqui, ó, da parábola, é o ponto mais alto que eu tenho nessa parábola, que é o y do vértice, que a gente chama yv. Quando isso acontece, você tem o A negativo, né, o A menor que zero, então ela, a concavidade é para baixo, logo eu vou ter sempre o meu ponto máximo, tá bom? Sempre quando o A for menor que zero. Sempre você vai ter o seu ponto máximo, que é esse vértice aqui, tá bom? E quando o A for maior que zero, concavidade, ó, para cima, tá certo? Mesma coisa, ó, x1, x2 são as minhas raízes, o y do vértice é aqui, ó, bem no vértice aqui da parábola, e o que que isso significa? Que quando o A é maior que zero, eu tenho o ponto mínimo, né, o mesmo ponto, posso dizer assim para você, na minha parábola, tá bom? E como é que a gente calcula isso? Galera, nós calculamos tanto o x do vértice como o y do vértice através dessas fórmulas. Eu poderia até dizer para você, só voltando aqui no gráfico rapidamente, olha só, aqui, por exemplo, mais ou menos aqui, vamos colocar assim, ó, seria o meu x do vértice, tá bom? ó, y do vértice e x do vértice. E nós calculamos através dessa fórmula ali, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó, o x do vértice é menos b sobre 2a. Com essa formulazinha aqui, você consegue achar o x do vértice. Para que serve isso, professor? Para te ajudar na construção do gráfico. Você não precisa ficar calculando, colocando pontos para você construir o gráfico. Basta você usar essa formulazinha e achar o x do vértice. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. O x é menos b sobre 2a, o y menos delta sobre 4a. Lembrando, galera, aqui o delta, certo? O delta é isso aqui, né? B ao quadrado menos 4 vezes a, vezes c. Não pode esquecer isso, tá bom? E é isso que vocês irão utilizar para resolver os problemas. Então, através dessas fórmulas, podemos encontrar o par ordenado, que representa o vértice da parábola. O vértice é dado por v, que seria o vértice, igual ao x do vértice e o y do vértice, que seria, como eu falei aqui para você, vai vendo aqui, o x do vértice é isso aqui e o y do vértice aqui. Aqui seria a mesma coisa, né? Não tem o x do vértice aqui? Ou menos é o y do vértice? Ou o x do vértice aqui? Nesse ponto aqui. x do vértice. Tá bom? Vamos ver ali o nosso exemplo? Ó, determina o par ordenado que representa o vértice da função f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 9. Galera, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem é o a, quem é o b, quem é o c. Lembram disso, né? Os coeficientes. Quem é o a? O a aqui é 1, né? Quem é o b? Menos 10. E quem é o c? 9. Opa! Você já sabe o seguinte, se o a aqui é 1, é maior que 0, a concavidade vai ser voltada para cima, vai ter esse formato aqui. Tá bom? Beleza. Mas ele só quer saber o par ordenado, não preciso ficar montando o gráfico. Tá bom? Então vamos então usar as fórmulas que nós demos aqui para vocês. Primeiro, o x do vértice. X do vértice. Olha aqui a fórmula. Menos b. Aí vamos aqui no b. O b é menos 10? Então no lugar do b, eu vou colocar menos 10. Só que tem o menos da fórmula. Não pode esquecer isso, hein? Menos, menos 10. Aí põe aqui parênteses para você não errar. Sobre 2 vezes a. Quem é o a? O a é 1, né? E aí resolvendo isso aqui, menos vezes menos dá mais, né? 10 dividido por 2. Então meu x do vértice é igual a 5. Beleza. Então no ponto 5, vamos colocar assim, né? Aqui, não estou dizendo que é essa a equação, tá pessoal? É a função, melhor dizendo. Mas vamos dizer que aqui seria o 5, né? O x do vértice. Beleza. Vamos agora achar o y do vértice. O que eu costumo fazer, galera? Eu vou fazer aqui separadamente o delta antes de aplicar na fórmula. Para você não errar, para você não trabalhar com o menos e com a fórmula e depois você acabar se atrapalhando, tá bom? Então se você trabalhar com o menos e com a fórmula aqui, e o quadrado menos 4 assim, você pode estar errando. Então para poder evitar erros, eu aconselho você a fazer dessa maneira. delta igual... Aí eu só vou falar b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Ó, b ao quadrado. Quem é o b? Menos 10. Põe parênteses. b ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é o a? 1. Quem é o c? 9. Delta. Aqui dá 100, né? E aqui vai dar 36, né, galera? Ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 9, menos 36. Isso aqui dá 64. Tá bom? Beleza. Aí agora, depois que você fez isso, aí sim, você vai lá para a fórmula. Vai ficar mais fácil. Tá bom? Vamos lá, ó. Y do vértice vai ser igual menos, observe que tem o menos, tá? Quem é o delta, né? 64. Então vai ficar menos 64. Sobre 4A. 4 vezes 1, né? Então o Y do vértice vai ser menos 64 dividido por 4 dá menos 16, tá, galera? Y do vértice deu menos 16. Logo, o meu ponto, o meu vértice tem ponto das coordenadas X do vértice 5 e Y do vértice menos 16. Aqui, então, vamos colocar, se fosse esse gráfico, essa função, aqui seria o 5 e aqui seria o menos 16. Vamos para mais um exemplo? Olha aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. A trajetória da bola num chute a gol descreve uma parábola. supondo a sua altura H em metros T segundos após o chute seja dada por H igual a menos T ao quadrado mais 6T. E ele pede para a gente responder. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Qual a altura máxima atingida pela bola? Galera, a primeira coisa que você tem que entender aqui é o seguinte. Esse instante que a bola atinge a altura máxima vai ser o meu X. Tá bom? O X do vértice. Porque lembra lá do gráfico que eu mostrei para vocês? Assim, não é isso? Aqui, seria o Y do vértice e aqui embaixo vou colocar aqui o X do vértice. Então, no momento que eu chutei a bola, a bola chegou aqui em cima, ela atingiu a altura máxima. Então, a altura máxima é dada pelo Y do vértice. e o tempo que ela gastou para poder atingir ou chegar a essa altura é esse pedaço aqui. Dependendo de onde eu chutei. Ou esse, ou esse aqui. Aqui para cá. Beleza? Então, mas o tempo é aqui no X do vértice. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o X do vértice aqui. Antes de tudo, eu vou colocar aqui a minha função. vou encontrar o A. O A aqui é menos 1, né? O B. O B aqui é 6. E o C, quando eu não tenho ninguém a mim, né, galera? É 0. Beleza? Muito bem. E agora eu vou fazer o X do vértice. Qual é a fórmula do X do vértice? Menos B sobre 2A. Lembram disso? Beleza. Então, aplicando ela aqui, você vai ter o X do vértice. Quem é o B? O B aqui é o 6. Tem o menos da fórmula, né? Então, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Beleza, galera? Continuando aqui, você vai ter o X do vértice vai ser igual a menos 6. Aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? E a minha resposta aqui do X do vértice vai dar 3. 3 o quê? Segundos, né, galera? Como eu falei para vocês, o X aqui é o segundo. Lembrando aqui, menos dividido por menos dá mais. Então, deu 3 segundos. Já sei, já achei e também já sei o meu X do vértice. Beleza? O meu tempo. Agora eu quero achar qual a altura máxima atingida pela bola. Vamos fazer ali do lado para ficar mais prático? A minha altura máxima é o Y do vértice. lembrando que o Y do vértice é menos delta sobre 4A. E só colocando aqui do lado para vocês relembrarem, né? O delta é menos B. O B ao quadrado menos 4AC. Desculpa. B ao quadrado menos 4AC. Esse é o delta. Tá bom? Como eu falei para você, vou resolver ele separadamente. Observando aqui, o delta, o B. O meu B é 6, que a gente já viu ali, né? menos 4. Quem é o A? O A é menos 1. E o C é 0, né? Então, eu já sei que aqui vai dar 36. Beleza, galera? Porque... Opa! 6 ao quadrado não. 6 ao quadrado é 36. Porque aqui, galera, vai dar 0. Então, só me sobra esse aqui. Tá bom? O delta é 36. Agora vamos aqui para a fórmula do Y do vértice. menos 36. Lembrando que esse menos é da fórmula. O A é menos 1. Coloca aqui o menos 1. E resolvendo isso aqui, vai ficar menos 36 dividido por menos 4. Eu já sei que vai dar positivo, né, galera? O Y do vértice vai ser mais 9 metros. A minha bola ou a bola que o rapaz chutou, né? Ela alcançou 9 metros. Vamos agora para o nosso último exemplo, né? O nosso terceiro exemplo. Olha aqui, ó. Dada a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, determine. A primeira opção ele diz o seguinte. Se a concavidade da parábola está para cima ou para baixo. E pede para você justificar. Galera, olha só. Primeiro, vamos ver aqui quem é o A, tá certo? Quem é o B e quem é o C. Com isso aqui, você já resolve a letra A. Quem é o A? É 1. Quem é o B? Menos 2. E eu estou aproveitando fazendo isso para ajudar lá na última resposta também. Quem é o C? Menos 3. Galera, o A é maior que 0? É. Está aqui, ó. Então, você sabe que quando o A é maior que 0, a concavidade é assim, certo? voltada para cima. Então, é essa situação aqui. Então, ele pede aqui. Se a concavidade da parábola está para cima ou para baixo. É claro que é para cima, né, galera? Para cima. Coloca aí, ó. Para cima. Justifique. Qual é a justificativa? O coeficiente da função coeficiente A, né? Desculpa, da função é para maior que 0. Tá bom? Ou maior que 0. Para ordenado que representa o vértice da função. Galera, lembrando que o par ordenado você já sabe que é o vértice. X do vértice e o Y do vértice. Tá bom? E o que ele... Vamos fazer aqui do lado? Lembrando que o X do vértice ele é o quê? Menos B sobre 2A. E o Y do vértice menos delta sobre 4A. Tá bom? Muito bem. Então, é o que ele quer. Então, vamos achar o X do vértice. A gente já colocou separado lá. O B é menos 2. Tem o menos aqui da fórmula e o B é menos 2. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Então, o X do vértice aqui vai dar mais, né? Mais 2 dividido por 2. Igual ao X do vértice é 1. E agora, o último aqui, galera. Primeiro, vamos resolver o delta. Vamos fazer aqui separado, tá? Delta B ao quadrado menos 4 AC. Quem é o B? Já sei lá. É menos 2, né? Menos 4 vezes A. Quem é o A? O A é 1. E o C é o menos 3. Então, aqui você vai ter 4 positivo. Aqui vai estar... Aqui é menos 3, tá, galera? Está meio estranho aqui, mas é o menos que está aqui. Deixa eu só melhorar aqui. Pera aí. Menos 3. Beleza. Aqui vai ficar 4. Aqui vai dar mais 12, não é isso? O delta vai ser 16. Depois que eu achei o meu delta, eu vou agora para o Y do vértice, tá bom? Então, o Y do vértice vai ser igual a menos 16, menos da fórmula, 4 vezes A, o A é 1. E o Y do vértice vai ser menos 16 dividido por 4, porque 4 vezes 1 é 4. Logo, aqui vai dar menos 4. Então, respondendo a questão aqui, vou colocar a resposta aqui embaixo, tá bom? Olha aqui, o meu vértice, ele vai ser igual. Quem é o X do vértice que a gente achou? 1. Meu pau ordenado do vértice. E quem é o Y do vértice? Menos 4. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Vamos ficando por aqui com a nossa participação. Um abraço forte para todos vocês e até a próxima aula. E até a próxima aula.